Em um mundo cada vez mais digital e cheio de desafios, a GE Healthcare não poderia se esquecer da importância dos profissionais da saúde. Por isso, a plataforma de streaming exclusiva da GE está de cara nova, trazendo um jeito inovador de compartilhar conteúdos especializados na área. O novo GE Live Room está no ar. Prepare-se para ter acesso a mais conhecimento de grandes profissionais da área, além das principais informações dos produtos e serviços GE. Você assiste tudo, de onde e quando quiser. É só escolher. Navegue pelas diversas áreas de cuidado e acesse conteúdos exclusivos, webinars e artigos feitos por quem entende do assunto. Fácil de acessar, com materiais divididos por temas e autores, para você se concentrar na sua experiência e no seu desenvolvimento profissional. Com o GE Live Room, você pode viver a sensação de acompanhar tudo mais de perto. Que tal um passeio rico e interativo pelos produtos e serviços da GE? Caminhe livremente por um estande virtual completo, explorando quantos produtos e conteúdos quiser. Interaja com os elementos, obtendo informações e assistindo vídeos enquanto conhece cada detalhe. Tudo com apenas um clique. Inovação em forma de conteúdo, saúde em forma de conhecimento. Faça parte dessa experiência e descubra tudo o que o GE Live Room pode oferecer. GE Live Room. Conhecimento para a saúde.